No vídeo de hoje, 4 erros que você pode estar cometendo na introdução alimentar do seu bebê sem saber. Olá, eu sou a Renata do blog Vem Sem Manual e esse é o nosso canal no YouTube. Se você está chegando por aqui agora, seja muito bem-vinda. Eu já quero te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber a notificação de novos vídeos e interagir com o vídeo curtindo, comentando, compartilhando. Assim, o YouTube sabe que você se interessa por maternidade, bebês, desenvolvimento infantil, criação de filhos que são os assuntos que nós tratamos aqui no canal e passa a te mostrar mais do nosso conteúdo. Se você ainda não me conhece, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo os principais links do blog e das minhas redes sociais e assim nós podemos conversar e interagir por lá também. Hoje, eu separei 4 erros que você pode estar cometendo na introdução alimentar do seu bebê sem saber. São dicas muito úteis para a alimentação geral da criança, então fica até o final para você não perder nadinha do que a gente conversar por aqui. A introdução de alimentos sólidos na dieta do bebê pode ser muito turbulenta. É uma mudança muito grande, ele está acostumado até agora só com leite, mas alguns pequenos detalhes podem fazer bastante diferença para tornar o processo mais fácil, mais simples, mais tranquilo para o bebê e, é claro, para a mamãe. Algumas vezes a gente volta da consulta de 6 meses do pediatra pensando, pronto, agora ele vai passar a comer alimentos sólidos, ele não precisa mais de mim, não vai mais mamar. A introdução alimentar é um processo, não é um evento. Todos os dias você vai evoluir um pouquinho, todos os dias você e o seu bebê vão evoluir um pouquinho. É uma mudança muito grande, ele não conhece o sabor desses alimentos, ele não conhece a textura, a temperatura é diferente do que ele estava acostumado, ele não conhece o cheiro, ele não sabe ainda se ele gosta ou se ele não gosta. É muito comum, nas primeiras semanas, o bebê rejeitar praticamente tudo. Por quê? Porque ele ainda não conhece. Mas isso não significa que ele não goste do alimento ou que ele não vá gostar do alimento. Só significa que, por enquanto, é uma novidade muito grande. Por isso, paciência e persistência são fundamentais no processo de introdução alimentar. O segundo problema que pode acontecer é alimentar o bebê na posição incorreta. Para nos alimentarmos bem, para nos sentirmos satisfeitos e bem depois da refeição, é fundamental que a posição durante a alimentação esteja correta. Muitas vezes, no dia a dia, nós acabamos recorrendo a alimentar o bebê no bebê conforto, por exemplo, em que ele fica mais deitado do que sentado. Para se alimentar adequadamente, cabeça levantada, tronco em 90 graus, ou seja, sentadinho e com os pés apoiados. Isso facilita bastante o processo de deglutição, o processo de engolir, e ele vai engasgar menos, ele vai esfocar menos. O alimento não volta. Muitas vezes, quando ele alimenta deitado ou com a cabecinha torta, o alimento volta até pelas vias nasais. Então, sempre que você for alimentar o seu bebê, mesmo que estiver na correria, mesmo que estiver um dia mais agitado, procure colocá-lo sentado na cadeira de alimentação que você escolheu. Se você não tem uma ainda, se você quer testar uma cadeira nova, diferente, a Brinquedo e Brincadeira, que é parceira aqui do canal, tem bastante opção que você pode alugar e testar para ver qual o seu bebê se adapta da melhor forma. Eu vou deixar o link da Brinquedo e Brincadeira aqui embaixo. Assim você pode conhecer o acervo de mais de 300 itens do mundo dos bebês disponíveis para alocação. Vai tudo limpinho, os brinquedos que usam pilhas e baterias, isso também já é fornecido junto, entrega na sua casa sem cobrança de frete. A Brinquedo e Brincadeira tem de São Paulo. Se você não está por aqui, procure uma empresa semelhante na sua cidade para você poder testar qual a melhor cadeira de alimentação que se adequa ao seu bebê e à sua realidade. Um terceiro erro possível da introdução alimentar é oferecer alimentos industrializados ao seu bebê. Ele está moldando o paladar agora. Então quanto mais alimentos naturais forem oferecidos, melhor. Ele vai se acostumar com esse tipo de alimento. Ele vai ter o paladar mais limpo e mais apurado, evitando alguns vícios que nós adultos já temos e que ele não precisa ter. Isso é particularmente importante para a alimentação durante a vida. Evite oferecer aqueles biscoitos, bolacha, temperos industrializados, temperos industrializados de potinho, de saquinho. Dentro do possível ofereça alimentos naturais preparados em casa. Até aquelas papinhas que vêm no potinho, dá uma olhada no rótulo, verifique se a marca que você escolheu tem na composição realmente somente produtos naturais. Se tiver muitas daquelas palavras e siglas que você não faz a menor ideia do que significam, corra e procure uma outra marca. Um quarto erro, que é muito comum, mais por esquecimento do que por qualquer outro motivo, é não oferecer água para o bebê que está começando a se alimentar de alimentos sólidos. Enquanto o bebê estava mamando só no peito, o próprio leite já hidrata o seu bebê. Mas, a partir do momento que ele passa a se alimentar de alimentos sólidos, desde o comecinho, é preciso oferecer água com frequência para a criança. Mas é importante prestar atenção no seguinte, ele também não está acostumado com a água. Então é possível que ele rejeite nas primeiras vezes, porque ele não sabe o que é, ele não está acostumado com aquilo. Oferecer água repetidamente para o seu bebê várias vezes durante o dia, é importante para que ele adquira o hábito de tomar água e ele se hidrate. E você já tinha pensado nisso? Se não, deixe o seu joinha aqui, porque esse é um esquecimento muito comum das mães, esquecer de oferecer água. Deixe o seu comentário aqui embaixo no vídeo para mim. Eu vou ficando por aqui. Esses foram os quatro erros da introdução alimentar que muitas de nós cometemos. Se você gostou, deixe o seu joinha, comenta aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com outras mães que também podem se beneficiar dessas informações. Eu vou deixar aqui embaixo os links do blog, das minhas redes sociais e da Brinquedo e Brincadeira, que é parceira aqui do canal. Tchau, tchau. Fica com Deus. Até amanhã. Tchau.